Ganhar pontos com alguém que o 99% não se preocupa. O que que acontece? Você tem que entender, em primeiro lugar, que o homem, ele é... Ele acaba sendo... Dificilmente o homem troca um lugar onde ele vai, né? Você vê, o cara, ele vai no barbeiro que cortava o cabelo do pai dele há 25 anos. Você pergunta pra ele, por que que você vai lá? Não sei, eu só vou. O cara vai trocar o pneu do carro no outro lado da cidade, rodas não sei o que. Que, tipo, você tá entendendo? Ele não troca o fornecedor. Dificilmente ele vai trocar de fornecedor, tá entendendo? E isso é relevante também pra quando você vai falar do traje, do noivo, esse tipo de coisa. Muitas vezes, não tô dizendo todas as vezes, eu tô dizendo muitas vezes. Esse cara vai acabar comprando na loja que ele já comprava. Isso acontece muito. Ah, mas tem gente que vai lá, Brooksfield, isso, aquilo e tal. Você tem que entender que isso é um percentual menor. A grande maioria dos noivos, ele vai acabar comprando naquela loja que ele já vinha comprando. O cara já comprava, o cara já é cliente do cara, já fez um traje lá uma vez. Ele vai acabar comprando lá. O melhor, pra se falar, é falar preparativos. Acho que isso é, vamos padronizar preparativos pra todo mundo ficar. Padronizar no português aí. Padronizar no português, daí não tem errada. Não tem errada. Não, na boa, na moral. Procura mesmo lá no Google Translate pra vocês entenderem. Esse termo, ele não se aplica, né? Porque a gente não tá simplesmente registrando os bastidores de alguma coisa que tá acontecendo. É que não é isso que eu prego, né? O que eu prego é, a gente sim intervir um pouco, nós vamos falar disso mais adiante. Mas, no caso aqui, o que eu tô querendo dizer é que se eu já tiver aparecido pra esse noivo, mais vezes, é mais um tijolinho que a gente coloca lá no nosso muro de autoridade. No caso, aparecer na loja do... Exatamente. Então, como que eu vou aparecer na loja do cara? Chega na segunda-feira, eu separo as fotos de outra coisa que eu prego, eu vou falar aqui, do ensaio do noivo. Sim, você deve fazer um ensaio do noivo. Hoje ele não dá valor, mas isso depende de como você vai falar numa reunião prévia, que nós vamos falar sobre isso também. Mas, cara, faz umas fotos legais do ensaio do noivo. Vou dar dica também sobre como você faz essas fotos. Faz umas fotos bacanas, você vai fazer lá pelo menos umas 10, 15 fotos legais do noivo. Você manda essas fotos pra lá pro Alfaiate, né? Alfaiate. Tô ficando velho, né? Mas isso tá voltando, né? Você manda lá pro Alfaiate, você manda pra loja lá de trajes e tal, pro cara poder postar na rede social dele. Você manda uma ampliação, pede pra ele, cara, olha só, quero fazer uma ampliação de um retrato legal que eu fiz do Augusto no casamento dele. O que você acha de a gente colocar aí na tua loja? Tem um espaço pra colocar? Quero fazer um 40 por 60 centímetros. Te levo com moldura. Meu irmão. Meu irmão. Quanto custa um 40 por 60 com moldura? Procure aí na tua cidade, você vai ver. Pro cara? É, pra você que é fotógrafo. Quanto custa? Você sabe quanto custa. Agora, quanto vale um 40 por 60 com moldura pro dono da loja? Com a tua logomarca discreta, pelo amor de Deus, no cantinho. Você tá entendendo? O cara chega lá e diz, porra, minha foto tá lá. Aí chega lá, normalmente o homem, o que que acontece? Ele compra no lugar, ele indica os amigos e tal. O amigo do cara vai lá, pô, bacana, tem minha foto aqui. É mais uma maneira de tá construindo valor na cabeça do noivo. Se você é um fotógrafo que faz o trabalho bem feito, você já fez isso com a noiva. De N outras formas que a gente pode falar em outro programa. Mas agora, se isso já tá acontecendo com a noiva e você já tem um trabalho bem feito de marketing digital e ainda o cara te enxerga na loja onde ele comprou o traje, o que que tu acha que ele vai te dizer? Vai ser, porra, tem que ser o cara. Vamos fechar com esse cara. Acho que ele vai ter alguma dúvida. O próximo noivo vai ter alguma dúvida em fechar o casamento contigo? A noiva chega pra ele e fala, ah, eu pensei em fazer com o Vanassi. Ah, sim, o Vanassi, o cara que fotografou, o cara que tá lá na minha loja de... Pô, cara, esse cara é bom. Você tá entendendo? Porque o difícil é convencer o noivo, cara. Consegue entender? O noivo que é o cara difícil de convencer. A noiva, ela já tá convencida. O noivo que muitas vezes você tem que quebrar o gelo, quebrar uma barreira com ele. É como eu vejo, obviamente. Você pode discordar se você quiser. Mas eu acho que é uma maneira muito inteligente de construir valor, entendeu? Com essa parte do marketing. Inclusive, dá pra fazer com o barbeiro também, né? O barbeiro tá na moda, cara. Pô, barbearia. Pô, barbearia, o cara se arrumou lá. Você leva umas fotos bacanas, faz um mural. Por que você não faz um mural na barbearia? Olha só que legal. Quanto custa uma foto das por 15? Chega pro cara, vamos fazer um mural da galera que se arrumou aqui. Aí você vai lá, além das fotos dos retratos do noivo, você faz uma foto do cara barbeando, tal. Entrega isso aí pro cara botar no Instagram dele. Vai lá, você, seu deitado. Porque eu sei que as meninas que estão me ouvindo vão fazer. Deixa engraçado como o homem é deitado, né, cara? Você, seu deitado. Você que tá sem vontade de fazer nada, você levanta essa bunda da cadeira e você vai lá na barbearia do cara e diz, cara, vamos fazer um mural aqui. Vai ser o seguinte, vamos pegar esse lado aqui e vamos fazer um mural. Todos os caras se arrumarem aqui, eu vou trazer foto. Eu mesmo vou colocar, eu vou ajeitar pra ti. Eu vou organizando, eu vou colocando. Inclusive coloco no muralzinho um papelzinho com nome, data, bonitinho. Pô, meu velho. Te organiza, dá teu jeito. Você tá entendendo? São vários canais que você tem pra poder usar as tuas fotos pra aumentar a tua autoridade. Ganhar pontos com alguém que o 99% não se preocupa. Ah, tá todo mundo já fazendo com a noiva. Mas ninguém tá fazendo com o noivo. Consegue entender? Então eu acho que esse é um passo, você atacar onde ninguém tá atacando. Você já tá atacando lá onde tá todo mundo atacando, mas tu dá aquela rasteira pra onde não tem ninguém. É aí que tu te diferencia. Tem uma alfaiataria aqui onde a gente mandou fazer uns ternos algum tempo atrás. Imagina tu mandar fazer uma revistinha. Pô, fez cinco casamentos lá com cinco noivos diferentes. Tu faz aqui, ó, os ternos dos cinco noivos aqui pro cara mostrar pros teus próximos noivos clientes, entendeu? E aí todos com o loginho lá e o contato pro cara saber. Ó, o Eduardo mandou fazer esse catálogo aqui com os ternos. Dá uma olhada aí enquanto eu vou preparando aqui teu negócio, não sei o quê. Imagina. Quanto custa uma revista? Quanto custa uma revista? A revista custa, custa... Sei lá. Você faz um catálogo aí dos noivos que você fotografou. E você entrega esse catálogo aí lá no alfaiate, lá na loja de roupa. Enquanto o cara vai buscar um terno, vai buscar um negócio ou outro, ele entrega o catálogo que você fez. Meu irmão, é imbatível. Você tá entendendo? Discretamente teu nome lá, bacana, tal. Não exagera, não... Tem gente que eu acho que baseia o design de uma revista no flyer do Magazine Luiza, sabe? Aquele que tu recebe na rua. Não, Magazine Luiza ainda é bom. Casas Bahia. Nossa senhora. Que tem lá, tem 25 modelos de chaleira e panela. Tudo é meio vermelho e amarelo. Tudo é meio vermelho e amarelo. Aí vai o cidadão fotógrafo com aquele layout dele, né? O logo dele desse tamanho, né? Não é isso que você vai fazer. Você vai fazer um negócio, um layout simples, bacana, discreto, legal, leve. Você vai ver que é um produto muito barato e que vale muito a pena você juntar aí. E o que vai acontecer também quando você faz isso? O pessoal da alfaiataria vai te indicar. Entendeu? Vai acabar recebendo indicação também. Então, cara, é um puta de um negócio. Desculpa o palavrão. Tchau. 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 Tchau.